Ai, me defende, me defende, ai Bom pessoal, o Kai, se eu for por outro vídeo dessa vez aqui pessoal Mano, eu tô aqui pra começar pra vocês mais um vídeo de Minecraft to Pocket Edite um velho aqui no canal, mano Se você não é inscrito no canal, eu já sabe, senhores, se inscrevam E vão bater aos 10 mil inscritos até o final do ano Eu tô falando isso já faz um tempo e a gente tá conseguindo Chegar bem perto, velho, e falta menos de mil inscritos, né Menos de mil e meio inscritos, tipo assim, mil e quentos, tá ligado Falta muito pouco, então eu peço a ajuda de vocês Se você conhece um amigo, se você conhece, sei lá, se você tem a conta da sua mãe Pega o celular da sua mãe, se inscreve no canal, depois pega o celular do seu irmão Se inscreve no canal, velho, não tem problema Mas vão bater os 10 mil inscritos Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, mano Eu não sei se vocês viram aí, mas sim, tem um novo mob aqui na água Que talvez vocês não tenham certeza que existe Nem eu tinha certeza até eu encontrar Isso vocês devem ter visto, eu tô no game mod 1, né, tô no criativo Também só pra mim conseguir andar aqui nessas cavernas do mar, né Sem me afogar, porque eu não tô afim de ficar subindo lá em cima E procurando o ar e voltando Até perder mal o tempo, velho Mas enfim, o bicho que eu estou procurando é um tipo um peixe Você deve ter visto aí na thumb, então não sei nem porque eu tô escondendo Mas é um peixe e espada, é um tubarão e espada Não sei se é um peixe ou um tubarão Pra mim é um tubarão, porque ele é bem gigante E ele tem mais espada, então Oxi, é um tubarão, um peixe não tem espada, né, velho O tubarão já é feito pra lutar mesmo Opa, aqui é armadilha Nossa, nossa, eu dei esse negócio Será que é magma? Ai, me solta, me solta Galera, se você não viu o vídeo, eu postei isso sobre esses negócios Mano, sobre tudo que isso faz Então, velho, tem que assistir o vídeo pra vocês entenderem Como que isso puxa você pra baixo Que ele tá me puxando agora Ai, caramba, deixa isso aí Aqui Mano, vamos procurar esse mob que deve estar aqui dentro Ou ele tá lá, pode estar lá em cima E não só em caverna Tem que estar dentro da água Mas, ai, caramba, me solta Mas muito embaixo, né Na profundidade muito, muito grande Já vou tentar subir aqui Porque se eu achar a saída vai ser um milagre Porque eu entrei agora e me perdi Aqui, saída, saída, por favor Eu odeio eu entrei em caverna na terra Imagina na água, que é difícil pra sair Caramba, eu vou ter quebrar aqui Caramba, não Ah, vou ter quebrar Não dá pra quebrar Porque eu tô deixando água Não sei porquê Ok, né Vou ter que ficar aqui E o bicho não vai aparecer Vou ter que spawnar ele mesmo Que merda, velho Eu não gosto de spawnar Ah, tem diamante aqui, velho Quando não é Viu, galera Quando vocês não encontrar diamante na terra Vocês venham aqui na água Em qualquer caverna que vocês encontram Muito fácil Eu nem tô tão fundo assim Eu tô na camada 13 E nem é tão fundo assim, velho Na moral E normalmente No Minecraft Festival do PC Nós encontramos em camada Na 20, eu acho Sei lá Opa, achei a saída Por favor, fala que a saída é isso É a saída Por favor Eu espero Então, né Amanhã eu volto aqui com o vídeo Que é Ah, não Aqui, amanhã não Hoje Hoje mesmo Ó, ó Saí, saí, saí Beleza Saímos Estamos vivos Estamos aqui Aqui Achei Nossa Nossa, saímos de cara Com o bicho Aqui, ele Aqui Ele é esse bicho Aqui Ai, caramba Ele me ataca Ai, caramba Que susto Ele ataca Filho da mãe Mano, olha isso Ele tem alguma visão Porque é o peixe de espada É claro que você conhece o peixe de espada É Ele tem essa espada, né Logicamente E, mano E ele anda tipo Igual os golfinhos, tá ligado Tipo assim, ó Uff Eu não sei como que eles dadam, velho Porque Mano, eu não sei Mas será que eles atacam eu? Eu quero saber Eu vou tentar Spawn point aqui E eu vou dar o game mod zero Aqui pra eu ver se eles me atacam Porque eu espero Ai, eles não me atacam não Ai, caramba Eu vou me afogar Ai, ai, me afogar Eles não me atacam Que ótimo Só se eu bater neles e separar Eles me atacam, né Certo? Certo, deixa eu ver Vamos ver, então Ó, pra nadar do lado Ai, caramba Eles não me atacam Ai, ai, ai Ai, não Ai Me defende, me defende Ai, eles não atacam não Eles não dão do meu lado Olha que legal, velho Eles estão tipo brincando comigo Estão me seguindo Porque eles não estão me dando dano Então, caramba Ai, caramba Eu vou morrer Ai, ai, ai Ai, por favor Não, não Aí pegar, pegar, pegar Pegar Mano, eles vêm atrás de mim Olha que legal, velho Eles não atacam Eu amei vocês Vem aqui, calma aí Vamos nadar juntos novamente Será que eles me seguem Se eu vim pra cá? Se eu vim pra cá Ah lá, eles me seguem Velho Eles me seguem Ai, o bicho tá atacando ele Me defende, me defende Ai, eles estão me defendendo Velho Eles estão atacando o bicho Ai, caramba Não vamos perder essa briga, não Não podemos perder essa briga Vai, vai Ai, o cara me atacou Me defende, gofinho Por favor Ai, caramba De novo me atacou Ai, velho E ai, gofinho Não vai me defender, não? Ataque esse bicho aí Ah Morri, velho Os bichos não me defenderam Mas, galera É o seguinte Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado desse vídeo Mano Mano, os bichos estão aqui Os peixes padrão Eu espero também muito Que eles adicionam Esses bichos Que eu amei demais Esse bicho Que eu acho que foi o mais bicho O bicho que eu mais gostei Da Aquática Que até adicionaram até hoje Foi eles Porque eles são tipo Golfinho Mas é uma evolução dos golfinhos Digamos assim, né? Mano, se você não sabe Isso é uma maados Claro, isso não é do jogo ainda Então se você quiser baixar Se pá Se eu conseguir encontrar o link novamente Eu deixo pra vocês No comentário Na descrição do vídeo Demora É isso aí, pessoal Eu espero muito que tenham gostado do vídeo Se você gostou É só deixar aquele like Se inscreve no canal Ou bater os 10 mil inscritos Me ajuda aí Valeu Então é esse vídeo Enfim, valeu Até o próximo vídeo Falou E eu fui Falou E eu fui 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 E eu fui